E aí, você tem um Apple Watch? Vamos mudar a pulseira dele? Fala galera, bem-vindo ao canal da RDL Store. Antes de mais nada, deixa aqui o like e inscreva-se no canal, que isso ajuda a gente bastante, tá certo? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar rápido aqui sobre pulseiras de Apple Watch, tá? Não é tanto de divulgação da pulseira, e sim em relação às cores disponíveis, tá? Eu quero explicar o seguinte, quando você está na tela do computador, você está procurando modelos de pulseiras, acontece o seguinte, as cores na tela, elas são mais saturadas, como são fotos tiradas em estúdio, com mais brilho, com mais contraste. Então, pode dar uma pequena diferença assim que você recebe a pulseira. Então, aquele vermelho não é tão vermelho quanto está na tela, até porque, vou usar uns termos técnicos aqui, quando a gente mexe com a imagem de computador, tela em si, o que você está vendo são imagens em RGB, que são três cores basicamente. E na vida real, a textura, as cores são totalmente outras. Não é igual na tela de computador, totalmente editada, mais saturadas, com mais brilhos e contraste. Então, tem um exemplo básico aqui, um exemplo aqui, essa aqui seria uma vermelha, tá? Uma pulseira vermelha. Aqui vou ter uma rosinha mais clara, porém, por conta da iluminação, pode parecer que não seja tão rosa assim, para vocês verem como dá a diferença na tela. E eu vou ter aqui também uma azulzinha, que é bem clarinha. Olha só. Então, por conta do excesso de luminosidade, por conta de outros fatores, e as cores podem não ser tão vivas quanto quando você vê na tela. Esse vídeo é só um explicativo, prático, para o anúncio das pulseiras. Mas segue aqui o anúncio das pulseiras, no link da descrição do vídeo, entre e garante já a sua. E não esqueça de dar aquele like, que ajuda a gente bastante. Até o próximo vídeo, pessoal. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho